depois de falar que vai ter vídeo no canal Fala galera beleza eu sou o Rafa e sejam bem vindos a mais um vídeo do canal circulando Ficou estátua mano? Eu tinha que falar alguma coisa? Sei lá que foi e aí beleza? Oi gente tudo bem? Não mas gente vamos começar agora mais um papo de camarim esse vídeo que vocês estão acolhendo cada vez mais e que eu gosto muito de fazer porque eu tenho a oportunidade de falar com grandes artistas e a maioria deles meus amigos e isso é o que muda assim é o que eu acho que faz ser tão natural os vídeos do papo de camarim e hoje eu tô aqui com ele um cara que eu conheço há muito tempo que tem uma história incrível Iego Costa valeu meu irmão obrigado por participar Tamo junto Ieguinho vamos lá de onde você veio? Quantos anos você tem? Então é para começar eu tenho 25 anos e sou natural do Ceará sou cearense nordestino e é isso é o calanguinho do nordeste Calanguinho do nordeste Calanguinho do nordeste e você mano assim como eu acho que você tem uma história muito da hora porque eu vim de circo muito pequena e você também veio dessa mesma levada assim né de circo bem pequeno lá do nordeste você foi subindo cada vez mais o nível assim na sua vida né e com quantos anos você começou a trabalhar assim qual foi o circo que você se apresentou o que você fazia quando você começou assim você lembra? Então quando eu comecei o meu primeiro número foi o número de arame com bicicleta que eu andava de bicicleta em cima de um cabo de aço a uns 4 metros de altura era 5 mas aí meu pai baixou para 4 metros Tá alto? Bem alto então fazia parada de mão no guidom da bicicleta lá em cima andava para trás para frente e ficava em pé e esse foi o meu primeiro número assim Com quantos anos? Isso eu tinha uns 12 anos por aí É, começou a molecão igual agora É, uns 12 anos que eu estreiei né? Sim Eu lembro até que eu fiquei uma semana ensaiando ali na última semana ensaiando né e aí eu com medo de fazer a parada de mão que era o mais difícil que eu fazia e aí quando eu tava voltando da escola eu vi o dono do circo na cerca Aí o dono do circo olhou pra mim e falou assim ó A sua mãe falou que se você não fizer a parada de mão ela vai te bater de chicote Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça né eu fiquei pensando rapaz ela vai me bater agora Nunca mais caiu! Não, na hora que a gente foi ensaiar ela faz a parada de mão agora Aí eu já armei, subi, fiz a parada, desci lindo e cumprimentei e tchau Nem pensou em errar Ixi, foi muito rápido, aprendi na hora É, é que a gente, eu pelo menos acredito que ele também A gente veio de uma época que era diferente né, tipo pra você aprender as coisas Hoje em dia é muito mais moderno, hoje em dia você mostra um vídeo pra criança, a criança vai aprendendo aos poucos e vai aprendendo Na nossa época eu acredito que era tudo muito mais na raça né, tipo você via seu pai fazendo Às vezes seu pai nem sabia fazer mas dizia eu quero que você faça assim, você tinha que ir batalhando, batalhando E você ficou muito tempo lá no Nordeste né, você veio pra São Paulo assim com quantos anos assim? Então, eu vim pra São Paulo, na verdade eu vou contar um pouco do começo da história Isso, pode contar a sua história Eu fui chamado pra ir no programa do Faustão em 2009, se eu não me engano Daí eu conheci o Vander, o Vander Rabilo, que era ex-gerente aqui do Circo dos Sonhos Ele que me levou pro programa do Faustão, ele que me chamou né, pra ir pra lá Na época ele trabalhava com isso, levando pessoas pro programa E ele te achou como? Na internet? Na verdade ele é padrinho do meu primo E como eu fazia o número junto com o meu primo, eu fui junto com ele pro programa do Faustão E você foi fazer tranca? Isso, foi fazer tranca, exatamente Tá, só rapidinho explica pra galera o que que é o antipodismo Então, na verdade não era antipodismo na época, era o número de contorção Porque meu primo, ele se vestia de boneco, né, e eu manipulava ele, dobrava ele, coluna, abria as pernas Todo mundo achava que era um boneco E no final eu tirava a máscara e aí tinha aquela revelação, isso foi em 2009 Aí eu conheci o Vander nessa época, o gerente aqui do Circo dos Sonhos Foi aí que depois, uns anos depois, ele me ligou e me contratou Te convidou pra vir fazer parte do elenco, né? Exatamente, é isso Legal, aí quando você veio, você já veio fazendo antipodismo Isso, nesse meio tempo eu tive que fazer um número só meu, né, um número solo E aí, quando fiquei pronto, vim pra cá Legal E antipodismo é um número muito difícil, né? Antipodismo, pra quem não sabe, é como se fosse um malabarismo só que com os pés Com os pés Ele fica deitado numa mesa e ele fica fazendo evoluções assim Como se fosse um malabarismo mesmo, só que com os pés Só que eu acho, cara, de verdade, muito difícil Eu até brincava com você antes, não sei até se você pegava uma pilha, não Que eu falava, pô cara, como você cansa fazendo um número desse, né? Tipo, pô, você trabalha deitado lá, não sei o quê Eu ainda brincava com você, mas eu juro que eu já tentei algumas vezes Algumas vezes você mesmo já deixou eu deitar É 30 segundos com a perna pra cima, você já me sente mais rápido É Eu acho que o sangue já para de bombear A perna começa a ficar ali, é, pálida, né? O sangue desce, fica ali muito tempo Aí tem que descer, só descansa quando desce do aparelho Quando você fica deitado não consegue relaxar as pernas Sim, e você entrou no Circo dos Sonhos em que ano? 2016, né? Foi em 2000 e isso, exatamente, 2016 Foi no mesmo ano que eu entrei, só que eu entrei no final do ano Eu acho que você entrou no começo do ano, né? Isso, eu tinha 19 anos quando eu cheguei aqui Legal Aí um mês depois fiz 20 anos e aí já estou aqui há uns 6 anos Sim, por aí Maneiro E a sua experiência depois que você veio tipo pra São Paulo assim É, o que o Circo dos Sonhos assim te agregou? O que você acha que você cresceu, que você evoluiu aqui no Circo? Ah, em tudo, em tudo É, quando eu cheguei aqui eu era muito bom tecnicamente Eu ensaiava bastante Eu já tinha essa vontade de vir pro Circo dos Sonhos Porque é um dos melhores circos do Brasil, né? Então, tecnicamente eu era muito bom Mas faltava dar uma lapidada na postura Então, aqui no Circo dos Sonhos eu tive muitas oportunidades Porque aqui tem coreógrafo, a gente também tem aula de atuação Então, pra se soltar no picadeiro Antes eu tinha vergonha de encarar de frente a plateia, né? Olhar Hoje em dia não, a gente já tem essa liberdade assim Essa experiência, né? De atuar Além de fazer o seu número, você atua Você dança, né? Então, isso me disparou muito ainda E você sempre foi bem mente aberta assim, né, cara? Sim, sim Lá quando eu cheguei lá no Circo dos Sonhos na outra unidade nililais Você era um guerreiro E você sempre foi bem aberta Eu lembro que você depois fez um personagem do unicórnio Aí você sempre caminhou bastante assim Diversos personagens desde que eu cheguei aqui Se for contar Já fiz o unicórnio O guerreiro Já fiz o dragão Hoje eu sou Não sei, acho que é um super herói É o super show É o super hero É o super hero A Capitã Marvel só que é uma versão masculina Mas ficou muito legal Ai, cara, isso é uma comédia Pois é E vem cá Voltando lá pro Nordeste, cara Você já me contou muita história assim Do Nordeste De tudo que acontece lá E eu já vivi algumas das histórias tipo meio parecidas Mas tem uma, cara Que tipo Me marcou que você conta E toda vez que você conta Eu dou risada igual De um circo Do palhaço Que não conseguiu ficar pronto a tempo Nossa Pra ir pra trás Cara, eu queria muito De verdade Que você contasse pra todo mundo Eu vou contar a história Essa história Mas assim, ó No Family Friend Não precisa tentar falar palavrão Nada do tipo Só vai contando a história Pra galera imaginar O que acontece Porque, cara Eu lembro que você me contou a história Lá em 2016 Quando eu cheguei E, cara De lá pra cá Já me contou umas 5 vezes E toda vez eu dou risada Então, isso aí na verdade Foi um circo Um circo bem humilde assim Bem pequeno, né Que a gente foi assistir É E... O circo Ele tinha Os pau-de-roda muito alto O pau-de-roda, pra quem não sabe É esses Esses ferros que Que levanta A borda do circo A saia do circo, né Sim Então, a lona Era menor que o Que o pano Era menor que o pau-de-roda Sim Ou seja, dava pra ver os pés De quem passava Pelo lado de fora do circo Dava pra ver os pés Das pessoas ali passando E... O palhaço do circo Ele morava numa barraca Que... Eu acho que Tava faltando lona Na barraca dele Então, o que ele fez? Ele encostou a barraca No circo Pra aproveitar já O pedaço de lona Do circo ali Ele fez, né Usando a lona do circo E dava pra ver os pés Do... De quem morava Dentro da barraca ali, né E aí, o locutor Anunciou o palhaço, né Chegou a hora Que todo mundo esperava O palhaço É... Não lembro bem o nome Acho que era Palhaço Birimbelo E agora Acendam as luzes do palco Porque aí vem ele Que não poderia faltar O palhaço Birimbelo Todo mundo Esperando E... Tava demorando Cadê o palhaço? E aí dava... A gente olhou pro lado assim Dava pra ver O palhaço ali Dava pra ver os pés Dele procurando os sapatos Sabe? E ele tava xingando A mulher dele Cadê meu sapato? E procurava o sapato ali E dava pra ver ele Mexendo embaixo da cama Cadê meu sapato? Cadê meu sapato? Tô atrasado Já me anunciado Tem que entrar E isso a gente rindo Parecia que a... Que a comédia do palhaço Já tinha começado ali mesmo Sabe? Dava todo mundo rindo Agradou mais do que Quando ele entrou Quando ele entrou A gente já tava de barriga do rindo Já era Ó cara E vem cá É... Sempre falou que tipo Ele morava numa barraca A... A... Muitas pessoas não sabem Mas a realidade no circo pro nordeste Pro... Pro nordeste mesmo Pro... Pro sertão É muito diferente Da realidade aqui de São Paulo Né? É... Qual as coisas assim Mais diferentes que você já viu Que lá no nordeste Aqui de São Paulo Tipo... Aqui é muito normal você ver Todo mundo ter seu trailer Seu motorhome Seu caminhonete E lá ainda tem muita gente que vive de barraca mesmo Sim... Sim... Lá a gente tem muita gente que vive de barraca ainda E... Quando não é barraca É aqueles trailers de lata, né? Que não é igual os trailers daqui Que a gente normalmente usa aqui em São Paulo Que é... Trailer de fábrica, né? Feito em fábrica Lá as pessoas até preferem É... É um trailer feito de lata Porque... Faz do jeito que quer É... Ele consegue andar em qualquer lugar E aguenta o tranco, né? Já os trailers de madeira Que são os de fábrica Que são de madeira Eles não aguentam andar em qualquer lugar Entendi Lá tem muita... Muitas coisas diferentes daqui, né? Então... Uma vez eu... Passando... Eu não Na verdade minha mãe passando Ela me contando a história assim Mostrando o vídeo Ela passando lá no nordeste Se eu não me engano em Pernambuco E... Ela fazia show da galinha pintadinha no circo, sabe? E aí ela voltando de um dos circos Que ela trabalhava lá no nordeste Que era bem grande Ela passou numa cidadezinha E tinha um circo de pano de roda só É... Pano de roda é só a lona de ao redor do circo É, eu já trabalhei em si O circo não tinha lona, lona em si Ele tinha só um pano de roda ao redor E dentro tinha as cadeiras pra galera assistir Aí minha mãe disse que parou Conversou com o pessoal e tal Aí disse que ainda perguntou Vem cá, mãe, como vocês trabalham a noite? O cara falou assim Se nós olhar pro céu de manhã E ver que tá escuro Nós já nem sai com a propaganda Aí você acordar e ver que tá sol A gente roda a propaganda Pra ver se consegue trabalhar a noite Isso é normal mesmo, não é cara? É normal, é normal Eu tenho uma história que eu vivi, experienciei Que é... Meu pai e meu tio fizeram uma sociedade E tudo que eles tinham pra montar um circo Era uns 500 reais 500 reais? Como que você monta um circo com 500 reais? Eles fizeram esse milagre Cara, não dá pra fazer uma compra no mercado Eles fizeram esse milagre Eu vou contar como que aconteceu Eles compraram o pano de roda Que é... Essas lonas que vende em... Vende em... Casa de material de construção Loja de material de construção Compraram na hora Esses plásticos pretos Que a gente usa pra botar em cima do caminhão E fizeram o pano de roda em volta E no chão eles colocaram mais lona Pra o pessoal sentar Então eu tinha... Tipo, pra quem chegava no circo Tinha que sentar no chão E aí era uma fila enorme Na hora do... Antes de começar o show O pessoal trazia as cadeiras de casa Tinha gente que trazia até tijolo na cabeça Pô louco cara Pra... Pra assistir o show E assim a gente foi indo Com o tempo a gente foi comprando mais coisas e tal E... Eu lembro que... Esse pano de roda que a gente fez Ele era tipo uns 10 metros redondo assim Pequenininho Cabia o que? 50 pessoas? Então no final da praça a gente teve que... Ele virou um retângulo assim Porque... Todo dia a gente aumentava um pouco mais Pra caber a quantidade de gente Era incrível como um circo tão humilde É... Vinha tanta gente sabe? A gente deu muita sorte Porque tava vindo muita gente O pessoal tava gostando Até porque a gente tinha um espetáculo legal A gente só não tinha onde trabalhar Mas o espetáculo a gente tinha Cara, eu e... Eu e meu pai e minha mãe Assim a gente passou por uma época bem difícil Quando eu estava com o circo lá na Bahia Que meu pai infelizmente fechou o circo É... Meu pai entrou em falência E... A gente também se viu numa situação sem ter onde trabalhar Só que na época a gente fez um pouco diferente A gente foi trabalhar nas escolas Meus pais iam na escola Perguntavam se queriam um show Vendiam ingresso a preço... Promocional mesmo Dois, três reais por criança Só pra conseguir trabalhar e fazer um dinheiro Pra continuar se virando assim Mas cara, eu imagino que loucura que deve ser Lá no Nordeste assim mesmo É... Porque eu já ouvi até bastante história Da galera mesmo falando tipo Até mesmo da... Do custo de vida pra lá É bem mais barato Mas em compensação também lá A galera recebe muito menos do que aqui né E... Cara, eu acredito que o tempo de vídeo já tá bom Já estamos em 15 minutos 15 minutos? Cara... É isso aí Falei que... Que passa rápido assim A gente vai conversando E esse é o intuito do meu vídeo Queria mesmo te agradecer de coração E vamos fazer igual... Igual eu fiz com a Adriele É o seguinte Se aqui tiver muito comentário Muito comentário Dizendo que quer parte 2 Você volta e conta mais histórias do Nordeste pra nós Ah, vamos ter... Conto, conto... Histórias do Nordeste aqui é o que não falta Dá até pra fazer só um canal Histórias do Nordeste Rapaz... Ieguinho Tem muitas histórias Muito obrigado por ter participado de verdade É nóis Gente, se você gostou Não esqueça de se inscrever aqui embaixo Deixar um comentário Que vai ser muito, muito, muito importante pra mim É isso aí Eu sei que vocês estão gostando muito dessa série Deixa o like E eu também tô gostando muito de fazer Se gostou, não esqueça de se inscrever e deixar Posso anunciar meu canal? Com certeza, vai lá Meu canal é Iego Costa Iego Costa No Youtube mesmo? No Youtube Arrasou Você posta o que? Vídeo do... Ah, eu tô preparando os vídeos ainda E vou começar a postar Mas aí você já se inscreve lá no canal Que eu logo, logo já tô postando aí Então vou fazer um negócio Vou deixar aqui na descrição Vou deixar aqui na descrição O seu canal Você manda o link Eu deixo aqui Bem mais fácil Se você acaba Só clica no link aqui embaixo E vai lá no canal do Iego Dá uma força pra ele também Beleza? Um grande beijo no coração E até a próxima Sucesso! Aí Iegu Fechou? Porra mano, arregaçamos Valeu viado Obrigado mesmo Pô, cuida Tchau Tchau